Eu gosto de ouvir Tua voz dizendo coisas Adoro ficar ao Teu lado, sentir Teu perfume Teus beijos saciam minha sede, jamais me abandone Te quero pra sempre ao meu lado, amor não me deixe Não penso, não quero jamais te perder, quando durmo sozinho sonho com você O melhor presente no mundo foi ter Te encontrado Se me deito na cama, sinto o Teu calor, me sinto carente sem o Teu amor Me bate um vazio como se voltasse um pedaço Um pedaço do meu coração Teu cheiro no lençol do travesseiro Teu beijo que adossa minha boca Toda vez que a gente faz amor e você vai embora Dói, 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 dói Me mata, Deus sussurra em meu ouvido Faz falta o toque de Tuas mãos Sem você eu sou metade da metade desse coração Que dói, 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 dói Tchau, 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 tchau E aí